Olá, tudo bem? Hoje o meu convidado aqui nos estúdios do Hoje Mais TV é o Marcelo Miglioli, ele que é ex-secretário de infraestrutura do governador Rinaldo Zambuja aqui do estado do Mato Grosso do Sul e agora ele é candidato ao Senado Federal. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui nos estúdios do Hoje Mais TV, Marcelo. Bom dia, Dayane, bom dia a todos os telespectadores, uma satisfação muito grande poder estar com vocês hoje. E para começar, quem é o Marcelo Miglioli? Marcelo Miglioli é uma pessoa simples, uma pessoa feliz, bem realizada. Na minha vida pessoal sou muito bem casado, dia 20 de julho agora faço 22 anos de casado, tenho duas filhas maravilhosas, uma de 15 e uma de 16. E na minha vida profissional também me considero uma pessoa extremamente realizada. Militei na vida, na iniciativa privada como empresário, a minha vida toda. E com a vitória do governador Rinaldo Zambuja na eleição de 2014, fui convidado por ele a fazer parte do governo, onde pude ter a satisfação de por três anos e três meses assumir a Secretaria de Infraestrutura do estado do Mato Grosso do Sul, onde podemos fazer todo o planejamento, todo o trabalho em todas as áreas de infraestrutura, habitação, saneamento, gás, infraestrutura urbana, infraestrutura rodoviária. E me descompatibilizei para entrarmos nesse novo projeto como pré-candidato ao Senado Federal. E como que surgiu esse convite para ser candidato ao Senado? Esse convite, na verdade, eu particularmente penso que a política tem que ser feita de uma forma natural. Eu entrei na vida pública há muito pouco tempo, consegui, nesses três anos e três meses, fazer grandes realizações, colocar realmente um legado no estado na questão da infraestrutura. E a candidatura, ou a pré-candidatura, surgiu de um grupo. Você não faz política sozinho, surgiu de um grupo que tem um projeto para o Mato Grosso do Sul, um grupo que veio com uma proposta, que vem dando andamento nessa proposta, através do seu grande comandante, que é o governador Reinaldo Azambuja, e houve dentro do grupo o desejo de que a gente viesse para essa pré-campanha como senador. Obviamente que é um desejo do grupo, um desejo pessoal meu, a gente tem que assumir posição, você começa uma candidatura pela vontade pessoal, mas um grupo todo que tem alimentando esse projeto, um projeto de uma pré-candidatura ao Senado, um projeto de uma reeleição ao governo do estado através do nosso candidato, governador Reinaldo Azambuja. Durante esses mais de três anos que o senhor esteve à frente da Secretaria de Infraestrutura, o que o senhor pontua? Seria muito difícil a gente falar aqui em tudo que foi feito, mas quando você me pergunta o que mais, o maior legado que eu penso que a gente deixou para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil, foi o fato de nós termos trabalhado três anos e três meses com obras públicas em todas as áreas, ter gerido quase cinco bilhões de reais em obras e nós termos saído da Secretaria sem absolutamente nenhuma mácula, nenhuma denúncia de corrupção, de desvio de recurso, de ilicitude. Então, nós conseguimos mostrar ao Mato Grosso do Sul e ao Brasil que é possível sim você fazer obras públicas com respeito, com honestidade, sem corrupção, com qualidade e com planejamento, valorizando o recurso público. Talvez esse, na minha opinião, seja o grande legado que eu consegui, junto com uma equipe, deixar para o Mato Grosso do Sul. O senhor disse em outras entrevistas que as obras realizadas pelo governador Reinaldo Zambuja são obras de mais qualidade, de maior qualidade. Por que o senhor diz isso? Porque nós mudamos conceitos. Nós assumimos o governo, a partir do momento que nós assumimos, todas as obras lançadas pelo governador Reinaldo Zambuja, pelo nosso governo, foram lançadas através de um projeto executivo. Não se existia essa cultura no Estado e nem no país. Nós estamos vendo todo dia, nós temos aí o recall da Copa, da Olimpíada, a obra que cai, a obra que não termina, a obra que tem problema. No nosso Mato Grosso do Sul nós temos isso. E isso começa por uma falta de uma concepção técnica de um projeto executivo. Então, nós mudamos conceitos. Nós colocamos uma diretriz de que todas as obras do governo do Estado seriam feitas através de um projeto executivo. Três Lagoas é um exemplo disso. Nós temos aqui o Hospital Regional Três Lagoas, que está em pleno andamento. Demorou um pouco para se iniciar, mas depois que se iniciou não teve mais problema. Nós temos aqui o recapiamento da Olinto Mancini. Agora estamos lançando a segunda etapa. Nós estamos iniciando, fazendo a licitação. O governo do Estado está fazendo a licitação da Clodói Garcia e várias outras obras. E na gestão do governador Reinaldo, as pessoas podem observar que não houve questão de parar uma obra por falta de projeto, não terminar uma obra porque o recurso não deu. Por quê? Porque nós adotamos o critério de trabalhar com planejamento e com projetos técnicos viáveis. E isso dá para você uma segurança de que você tem grande chance de fazer uma obra de qualidade, como tem sido as obras do governador Reinaldo Zamburgo. É um assunto importante para o Mato Grosso do Sul. É uma das bandeiras nossas, como pré-candidato, atuar para que a gente possa resolver a questão da logística do Mato Grosso do Sul. E quando você fala em resolver a questão da logística do Mato Grosso do Sul, principalmente em ter ligação do Mato Grosso do Sul com outros estados, com outros países, inclusive, com outros continentes, como é o caso das rotas bioceânicas que nós temos em andamento, você não pode deixar a BR-262 fora dessa agenda. Então vai ser uma agenda nossa, sim, brigar por uma revitalização e um melhoramento na BR-262. Agora, há de se dizer que nós temos que fazer ali um projeto e nós vamos buscar isso, nós temos conhecimento técnico para dar o nosso parecer, eventualmente, como senador. não dá para se pensar em uma duplicação. Nós temos que pensar em um projeto que seja viável. Nós não podemos criar um segundo monstro, como é o caso da 163. Nós temos que fazer um projeto que resolva o problema, mas que tenha viabilidade econômica para que a gente possa resolver o problema da 262. Qual é a sua proposta para convencer o Sumato Grossense a votar no senhor para candidato ao Senado? Eu acredito que a gente não tem que convencer o Sumato Grossense, mas o Eleitora. Eu acredito que a gente tem que mostrar quem a gente é, o que a gente fez, qual a nossa história. Eu não acredito mais que a população vai votar em promessa. Eu acredito muito que a população vai votar em serviço prestado. Eu tenho dito, meus serviços prestados são os três anos e três meses que eu estive à frente da Secretaria de Infraestrutura. Pelo meu trabalho, as pessoas podem analisar a minha capacidade, a minha indoneidade, o quem eu sou, como eu trabalho. E se as pessoas julgarem que foi feito um bom trabalho, que me dê essa oportunidade. Eu penso que hoje, quem se coloca à disposição como pré-candidato, ele tem que entregar o que ele fez. E a população vai ter a capacidade e a inteligência de julgar quais os melhores nomes para a próxima legislatura. Na sua agenda aqui em Três Lagos, hoje tem um evento, hoje à noite, no Papilão. Como que vai ser esse evento? Hoje, aqui em Três Lagos, eu quero aproveitar a oportunidade de convidar toda a população de Três Lagos e região para que a gente possa fazer o quarto lançamento regional da nossa pré-candidatura. Nós estaremos hoje, às 19 horas, no Papilão Buffet, reunindo as lideranças, os prefeitos, pré-candidatos, a deputada estadual, deputada federal, a sociedade civil organizada, toda a população, para que a gente possa apresentar um projeto, não só a Três Lagos, a região, mas ao Mato Grosso do Sul. Então, estão todos convidados, essa agenda a gente tem feito pelo Estado. Esse vai ser o quarto encontro regional e é muito importante para que as pessoas possam ver que existe, sim, forma de você fazer uma política séria, uma política honesta, uma política gostosa que volte a ter o interesse da população de discutir política no nosso Estado, no nosso país. Marcelo, eu agradeço a sua participação aqui nos estúdios do Hoje Mais TV e nós estamos sempre à sua disposição. Eu que agradeço, Daiane, a você e a todos os telespectadores por essa oportunidade de estar falando com vocês. Muito obrigado. E a gente fica por aqui. Até a próxima.